Mais de 500 moradores do Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia, ficaram sem energia elétrica durante a tarde de terça e manhã de quarta-feira. Nessa vidraçaria, máquinas paradas e prejuízos. Às vezes o cliente chega e quer que corte na hora e já apole para poder tirar o corte do vidro, então não tem como fazer o serviço, aí acaba que ele se desloca para outro local. Nessa outra empresa de vendas de materiais de construção, os pedidos estão sendo feitos de forma manual. O pagamento é na maquininha, que ainda tem bateria. O acidente aconteceu por volta das quatro horas da tarde desta terça-feira. Uma carreta carregada com produtos de higiene encostou naquele fio ali de trás, que não se rompeu, mas acabou puxando os postes de energia elétrica. Todas as estruturas desse quarteirão vieram para o chão. E aí, logo atrás dessa carreta, passava um motorista por aplicativo. Ele viu quando o acidente aconteceu e para o carro não ser atingido por um poste, ele acabou dando marcha ré e atingido essa árvore aqui que está com essa marca. Inclusive tem alguns vestígios aqui do farol do carro. Uma mulher seguia como passageira desse veículo, acabou tendo ferimentos leves e foi levada para a UPA do Buriti Sereno. Ela passou por alguns exames e já foi liberada. A sub-síndica do condomínio, que fica na Alameda, onde tudo aconteceu, lembra que esse é o segundo caso em um ano e reclama dos fios baixos. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente. No prazo de um ano já é a segunda vez que isso acontece conosco, né? Em função da fiação muito baixa, fiação de internet, fiação de telefone. São vários fios que a gente percebe colocados de forma desordenada. Os 47 moradores do condomínio ainda não verificaram os prejuízos. Só quando reestabelecer a energia que vai ser possível a gente olhar os danos que aconteceram com os moradores, né? A perpétua está torcendo para não perder os alimentos que estão na geladeira. Agora eu estou preocupada com o meu e-frango da geladeira. Vou aproveitar. O que está pinicado eu vou fazer almoço. Segundo a Enel, durante a madrugada foram instalados dois geradores para apoiar no fornecimento de energia para alguns clientes. Já são mais de 20 horas de trabalho das equipes da Enel aqui na Alameda Antônio Alves Neto. Os nove postes danificados já foram todos substituídos. E agora o trabalho está concentrado na religação dos fios da rede principal. A próxima etapa é com as empresas de telefonia e internet que vão precisar reinstalar toda essa fiação aqui.